Não é que eu sou a Márcia, eu estou lendo um testemunho de um batom no Santo Esprit. Eu recebo o batom no Santo Esprit naquele dia, em um tempo de gente de Daniel. E malgros que eu tenho um homem na igreja, e eu estou a marchar, não faço a corrente. Mesmo que eu sinto, eu tenho um mundo que não tem um vidro na minha, eu estou a depender sua atenção no outro mundo. E eu estou a viver com o pai, em um tempo de gente de Daniel. E durante 21 dias, eu falei para Deus, eu quero terminar esse vídeo, eu quero terminar esse vídeo, sem ter recebo a presença de Deus. E durante 21 dias, eu tenho um tempo de gente de Jesus, eu quero que ele possamos a presença de Deus, para eu não passar por conta disso. E durante 21 dias, eu tenho um tempo de gente de Deus, Eu vejo, mas é do la etapa, não sei, é bom novela. Ele tem um exemplo que não tem já o marido, ele tem ganho intercontão, porque ele tem reconhecido que ele não tem vontade de ir pra cá. E eu encontrei um equilíbrio porque ele tem marido. Ele não tem dito bom dia, 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 bom dia. Eu sou sempre vindo no serviço, não sentir presença de Pau andando à igreja. mas depois de sair na igreja, a presença não desaparece, não não senti a presença. E aí, eu te revejo, eu te parei, eu te parei, eu te habiai, eu te meti um chique, eu te revejo e pônei, eu te delivrei a vida para mim, eu te dê bom dia, 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 eu não vou continuar a marcha, porque você fala sem a presença. Então, eu te vou deixar, eu te dê bom dia, 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 a vida não vai acontecer sem a presença. Porque sem a presença não vai receber a vida, não vai receber a espoir, não vai receber a joia, não vai receber a joia. E aí, eu te dê bom dia, e assim, seu Esprit é bom, ele te possede. E a joia é muito mais, isso é uma coisa que continua na minha vida, Bom dia, terremprim, e sepa semplem an o sentimento. Li terremprim net. Mão terrejoui nanan mwen. E mão teretande voa bom dia, ki te di nan konsyans mwen, kon sa. A partir de hoje a, ou pa machê pou kontro ou, paske mwen aveu. E moun geng konsyans ki bom dia aveu. E a partir de hoje a, ou pa machê pou kontro mwen.